Gabriel Asbar, aí o que você trouxe aí pra melhorar a dinâmica dos esportes? Como eles deveriam ser aí? Qual esporte aí você trouxe aí pro nosso coração? Na verdade, assim, eu não pensei só em um esporte, eu pensei numa modalidade ali. Boa, boa. Que eu acho que é muito... Muito parelho, tudo ali é muito parelho, que é no atletismo, cara. Parece que hoje em dia... Defina atletismo aí, porque a gente tem ouvinte ignorante, rapaz. O atletismo é quando você pega um atleta e ele faz aquilo que ele faz, é atletismo. Pra qualquer esporte, pô. Mas, cara, o atletismo hoje em dia, tudo muito parelho, é tipo assim, Ah, o cara correu, sei lá, 100 metros em 5 segundos, outro 5 e 1 milésimo, outro 5 e 2 milésimo. Porra, isso não tem graça nenhum. É, é tudo igual. É tipo, corre aí, né? Os caras falam, corre aí, vai. Todo mundo é muito rápido. É mais a competição entre os caras do cronômetro mesmo do que o cara que quer correr. Basicamente, basicamente, assim, é, você solta ali o cronômetro, todo mundo começa a correr junto, você não torce pra ninguém, porque tá todo mundo do lado do outro. Exato, exato. Você torce na hora que mostra a foto. Você fala, ah, caralho, chega na frente. Ganhou, ganhou. E fora que é muito rápido, né? Não tem como você criar um sentimento pelo corredor ali. Não tem como você criar um hino pra torcer pro todo mundo. Exato. Até você falar... Você vai começar a cantar, acabou, entendeu? É, isso aí. Não tem sido organizada pra atletismo, não tem. Fica desfaltado. É. Sim. Então, acho que a gente podia revisar várias modalidades aí do atletismo pra deixá-las mais interessantes, né? Por exemplo, uma coisa simples aí que a gente podia fazer. A gente tem o salto com vara, que o Ganso faz muito quando pula ali. É verdade. Mas a gente tem o salto com vara, que o atleta, ele vem correndo, portando uma vara, não uma tora, e daí ele engancha ali e se projeta em cima de algo. De outra vara. De outra vara. Tem que passar daquela vara. Basicamente, hoje em dia a tecnologia é tão tremenda que aquela vara não vai quebrar nunca. Ela enverga. Você faz um 8, ela não vai quebrar. E se o cara for bom ali, todos eles vão saltar, sei lá, 7 metros, 7 metros e pouco. E isso já não tem mais graça. Entendeu? Soltar, é. Agora, imagine se a gente fizesse um salto com vara de sebo. Acabou de cobrar, na hora que ele vai pra cima, ele é estilingado. Estilingado pra baixo ainda, né? Ele faz qualquer gana e bate a cara. Sabe quando vai faltar aderência, cara? Os resultados vão ser variados, entendeu? É muito mais dinâmico o negócio. E tem uma coisa também. Hoje em dia, cada um leva a sua vara, né? Pro esporte, cara. Aí não. Aí a delegação esportiva vai produzir varas e o cara vai lá ter que escolher uma aleatoriamente. Igual o jogo dos paletinhos. O cara pode pegar uma vara menor que a outra. Ah, levei azar. É igual competição de bilhar no bar. Você não leva o seu taco de casa. Você tem que olhar ali e escolher o menos pior. E achar que é o menos pior. Pô, se levar o seu taco no bar, você é currado. No bar. Você vai escolher, só tem taco de trivela, entendeu? Entendeu? Daí você pode pensar, esse é o melhor taco. Chega lá, ele tem uma pequena rachadura que vai fazer você aí ficar aleijado. E aí, escolheu o mal. Uma ideia pós-bar. Na hora, isso na competição vai ter as eliminatórias e tal. Mas na final, que vai ter só os dois atletas ali pra fazer o salto com vara. Daí pode colocar a vara de hoje em dia, que ela é inquebrável, é toda firme, pá. E cada um vem de um lado, falta e tem um encontrão. Quem ganhar no encontrão, ganha. Exato. Quem ganhar no encontrão, começa. É uma ajusta de salto com vara. Agora pensa, se o cara conseguir, se o cara conseguir derrubar o outro, ele ganha. Então, se ele tiver a habilidade de vir saltar com a vara, não soltar a vara e dar uma varada no outro. Já puxar por trás, já puxar por trás. E tem o kendo aqui, ó. Dequilibra na vara lá de cima e pega aqui, pá. Bem pensado. Sensacional. Então, eu acho que isso. Excelente. Por exemplo, imaginemos outra modalidade ali, que é o salto em distância, né? Hoje em dia, basicamente... Salto em distância, aquele que o cara dá três pulos? Ou não? Isso, isso. Ele vem correndo e a partir de uma marcação ele tem três impulsos e daí ele pula numa caixa de areia, né? Isso. Tripulo, é tripulo. Isso, só que assim, basicamente, todo mundo ali tem a mesma distância. Mesmo tênis. Todo mundo calculado. O cara pode treinar muito ali. Não tem muita... Né? Agora, pensa assim. E se o cara começasse a correr e daí na hora da corrida alguém falasse, o chão é lava? Mas não necessariamente é. Não é lava, ele tem que soltar no chão. Aí, bicho, ele tem que pular no susto, entendeu? Ninguém vai querer... E aí, ninguém melhora que aqueles narradores de quadrilha pra... Ah, pô, com sua imaginação... Já apagou! Olha a cobra dele tem... Uh, uh, tem que fingir. Vai ter uma nota, vai ter uma nota ali do cara de interpretação. O Fernando é um monte negro ali, ó. Pulando em chão de lava, nove e meio, porque, pelo amor de Deus, ali... Estamos em Pompeia, filha da puta! Caralho! E o melhor é que, assim, se o competidor... Moscar ali na hora que falar o chão é lava, ele queima a largada, entendeu? Não! Literalmente! 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 Então é isso, o cara vai... É... Tupetão! É, e ele nunca sabe o que o cara vai gritar. Não! Entendeu? Porque... Mas geralmente são frágil, festa junina. É que tudo vai parecer que é festa junina, né? Porque já vai ter o ritmo da quadrilha. Olha a cobra! Imagina que todo mundo tá assistindo alegre pela festa junina. Só os atletas ali que tão estendidos. Porque se o outro reto tem referimento. Isso aí não sai o... Inclusive, pra ficar mais legal, a torcida pode fazer uma grande roda e ficar em volta. Exato. Isso fica uma roda. Exalta a cultura brasileira também. É aí, ó. É bonito, é bonito. Eu acho que é sucesso aí. O encontrão com varas... Com varas... Com varas... Com varas, né? A justa ali, ó. A justa de venda. E o... E o... E o... Como que vai chamar? Não, porque hoje em dia com o dinheiro digital não vai ter mais moeda pra ficar tirando ali. Então... É... Então... O... Continua aí o... Salto em distância. Salto em distância junino. Salto... Salto em distância e criatividade. Porque o cara vai ter que se criatinho ali. Mano, é isso. Não adianta mais. Só saber pular. O cara só vai saber pular. E aí? E aí, agora na festa junina, quando o cara fala, a ponte quebrou, o cara volta, não. A ponte quebrou, o pulo é maior. É, e aí? Sim, vai ter que pular a distância da ponte, pô. E além de Fernanda Montenegro, né? E Mary Striep, né? Dando nota pelas atuações, dependendo do nível da competição, vai ter o cara que vai dar a nota de coerência também. Aí um físico teórico pode ocupar essa vaga. Onde o cara vai ver. E aí, peraí, você pulou mais alto na lava do que quando a ponte quebrou? Como isso é possível? Entendeu? O cara vai ver. É o desespero. E o desespero de você ter a lava. A ponte quebrou, você quer não, viu? É. A lava, não. É coerência, é coerência ali. Isso porque a gente ainda nem chegou na corrida com obstáculos. E aí